Dando sequência ao Encontro Internacional Formação em Gestão Cultural, iniciaremos agora o painel 2, convidando ao palco a mediadora Érica Trindade Dutra, gerente do Sesc Itaquera, e os convidados Andréa Santoni, Denis de Oliveira e Kátia de Marco. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Aos poucos aí, as pessoas retornando do almoço. Dando continuidade ao Encontro Internacional Formação em Gestão Cultural, que tem o propósito de apresentar experiências as mais diversas nessa área, na América Latina, na Europa. Nós teremos, nesse início de tarde, três experiências. Temos aqui hoje conosco a professora Andréa Santoni, do Uruguai, que é diretora do Bacharelado em Gestão Cultural do Centro Latino-Americano de Economia Humana. Professor Denis de Oliveira, coordenador da Especialização em Gestão de Projetos Culturais do Centro de Estudos Latino-Americano sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo. E a professora Kátia de Marco, coordenadora do curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural da Universidade Cândido Mendes. Vocês podem ver os currículos, a complementação curricular desses professores no material que vocês receberam. Tá bom? Eu peço licença àqueles que estiveram presentes no período da manhã, mas em atenção àqueles que chegaram para o período da tarde, eu gostaria de retomar a orientação da organização desse encontro, para que os nossos expositores focassem em suas apresentações. Quatro tópicos são eles, baseados em quatro perguntas. Vamos lá. Quais são os parâmetros de construção do programa e do currículo do curso que eles coordenam? Como se avalia o aprendizado dos alunos? Qual o grau de sintonia entre a formação e o mercado de trabalho? E como é feito o acompanhamento do percurso dos diplomados na vida profissional? Ok? Lembrando que, como foi dito de manhã, a intenção é que haja um relato de todo esse encontro, coordenado por professor que fez a mediação aqui de manhã, professor Carlos, e que todas as exposições aqui feitas, as experiências aqui apresentadas, tem também o objetivo de uma formação, da formação de uma rede em gestão cultural. Para iniciar a apresentação, convido, portanto, a professora Andrea Fantoni, do Uruguai. Bom, muitas graças. Bom, primeiro agradecer muito especialmente ao SESKI por esta invitação, a seu diretor, Danilo Santos de Miranda. Para nós é uma felicidade, é uma alegria ser parte deste encontro, e nos sentimos muito distinguidos e muito honrados, tendo em conta que esta experiência em Uruguai tem, em realidade, dois anos e meio de existência. Assim que, muitas graças por virar para nós e por convidarnos a ser parte deste encontro. A continuação, vou apresentar o CLAE, o Centro Latinoamericano de Economia Humana, que é quem toma a iniciativa, desde a sua Faculdade da Cultura, de criar esta licenciatura em gestão cultural em Montevideo, Uruguai, e imediatamente vou compartilhar com vocês a nossa experiência até agora. Bom, o Centro Latinoamericano de Economia Humana se cria em 1957. É uma organização criada... É uma organização criada pela sociedade civil e é independente dos estados, partidos, igrejas, ou qualquer corporação. É uma organização essencialmente comprometida com os processos sociais e de mudança em nosso país. É também uma instituição universitária dedicada à formação, à pesquisa e à inovação. Uma consultora que responde a demandas do âmbito privado e público, de empresas públicas e de organismos internacionais e está orientada para o interesse público. Múltiplas capacidades interdisciplinares foram desenvolvidas dentro do CLAE, como saúde, políticas sociais, governança, democracias, cultura, patrimônio, comunicação, empresas e direitos humanos. O CLAE não apenas tem a sua sede na capital de Montevidéu, mas também em Maldonado, Ponta do Leste e também em Tacarambô. Quais são os objetivos do CLAE? É difundir o pensamento de brete e do movimento de economia e humanismo, adaptadas às exigências atuais e da região. Serveu de espaço de reflexão crítica para intervir, pesquisar e ensinar na ciência do desenvolvimento humano e formar profissionais de alta qualidade. Atualmente, o CLAE, quanto a seu instituto universitário, conta com três faculdades. A Faculdade de Direito, a de Medicina, com sede em Ponta do Leste, e a Faculdade de Cultura, com sede na Casa Central do CLAE, na capital de Montevidéu. Quanto às Faculdades da Cultura, nós estamos desenvolvendo a área de formação através do programa da Bachelierato em Gestão Cultural. Mais recentemente, há um ano, uma proposta de cultura em gestão cultural e também desenvolvemos outros cursos de graduação e pós-graduação. Também temos o Laboratório de Políticas Culturais e Seminários de Formação de Pesquisadores. As nossas Bachelieratos é a primeira e única carreira universitária dedicada a formar gestores culturais. Gestores culturais para a gestão, administração, promoção de projetos em instituições e empresas culturais. Ela está destinada a jovens que saíram do ensino médio, os jovens que não encontram uma oferta de formação que responda às suas preferências ou às suas vocações ligadas à cultura e aos seus empreendimentos. É um empreendimento totalmente inovador para o nosso meio e uma alternativa às carreiras tradicionais e aquelas mais recentes criadas na década dos 90. A formação dura quatro anos e tem um total de 2.600 horas e 70% dessa carga horária é destinada à formação teórica e 30% à formação prática. Os cursos começaram há dois anos e meio, em março de 2010 e os futuros ingressados, formados sairá em dezembro de 2013. Então, uma carreira, um departamento que ainda não gerou a primeira geração de ingressados. O perfil do ingressado ser um articulador entre a criação, participação e consumo cultural, fazer viável econômica, social, artística e praticamente um projeto cultural, criar projetos culturais próprios, colaborar ou liderar a consolidação de trabalho artístico, inserir ele numa estratégia social, territorial e ou de mercado e ser um interlocutor para o desenvolvimento de políticas, planos e ações culturais projetadas a partir do âmbito público ou da atividade privada. Depois, temos uma série de competências que nós entendemos que o futuro profissional deverá ter e estão ligadas a gestionar todo tipo de atividades e serviços culturais, sejam eles digitais, patrimoniais, industriais, tradicionais, publicitários ou esportivos, criar, implementar ou organizar conteúdos para meios de comunicação, gestionar equipamentos artísticos, teatros, museus, auditórios, entre outros, gestionar e fazer viáveis projetos artísticos, fomentar e dar a conhecer a obra e capacidade criativa dos artísticos, desenvolver produtos e audiências artísticas específicas, produzir e ou distribuir eventos e produtos culturais, como livros, filmes, exposições, espetáculos, shows, entre outros, desenvolver o amadorismo e a participação social na vida cultural, dinamizar o desenvolvimento cultural, econômico e local e potencializar diversas relações de interesse público a partir da perspectiva da cultura, por exemplo, cultura-culturismo, cultura-educação, cultura-ordenamento territorial e cultura e economia e a possibilidade de que esses bachaleiros possam entrar em mestrados de áreas de conhecimento relacionadas a esse tema. Há cinco grandes caminhos que nós achamos que nossos alunos devem percorrer, relacionados à cultura, administração, criatividade, economia e tecnologia. Nessas cinco grandes rotas, nós colocamos toda a proposta acadêmica, que consiste em núcleo de matérias obrigatórias, um núcleo de matérias optativas, a experiência do laboratório, que vou explicar mais adiante, e a participação em vários seminários que eu vou comentar mais adiante. O laboratório é um espaço dedicado exclusivamente à tutoria e os seminários permitem estudar casos e compartilhar que seja um espaço em que profissionais que lideram esses casos possam explicá-los, dá-los a conhecer e ajudar a análise desses casos. dentro da proposta de matérias obrigatórias, temos a de gestão. Aqui temos os diferentes matérias, depois temos graduações em gestão cultural 1, 2 e 3, no caso de administração, também abordam diferentes assuntos ou analisam particularidades dessas linhas. Gestão cultural, administração de empresas, desenho e avaliação de projetos, tecnologias de informação e comunicação, direitos da cultura, teoria da cultura, história cultural, economia e cultura, economia criativa, economia e humanismo, artes, e tudo o que tem a ver com a metodologia da pesquisa, estatística, epistemologia e ética, que não está aqui, mas é uma das matérias obrigatórias. Aqui apresento alguns exemplos das matérias optativas. Elas nos permitem não ficar tão amarrados à proposta curricular, mas estar mais permeáveis a assuntos que são de interesse e esses assuntos são propostos pelos estudantes, pelo corpo docente, o corpo de tutores e temas que surgem em outros âmbitos da universidade, como o comitê acadômico que desenvolve o desenvolvimento do bachillerato. Mas aqui são alguns exemplos de matérias optativas, como esporte, sociedade e cultura, cultura e sociedade, aproximação do patrimônio cultural, cooperação internacional, incorporação de novas tecnologias, como resultado dos novos conceitos e meios de difusão, curadoria de exposições, são alguns dos temas que nós propomos. E há quatro desses temas optativos por cada ano da carreira. O espaço do laboratório é o espaço por excelência da tutoria. É liderado pelos tutores e sua sala de tutores que contam com o coordenador. Tem três objetivos. São criados pequenos grupos de não mais de dez alunos que são tutorados ano a ano pelo tutor e tem três objetivos principais. Um, é tomar a prática profissional, identificar para cada aluno um lugar de prática e um projeto de prática e acompanhar o desenvolvimento dessa prática em diálogo com o referencial do lugar de práticas. Depois, o segundo objetivo é a interação e apoio ao desenvolvimento do curso e de cada uma das propostas das matérias. E o terceiro objetivo é a elaboração e o acompanhamento e supervisão metodológica dos projetos de iniciação e de graduação. A carreira solicita aos estudantes um projeto de iniciação uma vez terminado o segundo ano da carreira e um projeto de graduação uma vez terminado o quarto ano de estudo. Esses projetos contam com a colaboração de outros docentes da disciplina que possa ser reconhecida como associada a esse projeto. Os projetos são individuais nas duas etapas. e esses alunos realizam suas práticas no que nós chamamos de unidades de práticas. Trata-se de uma rede ampla e vasta de diferentes instituições culturais do âmbito público e privado com quem nós criamos convênios para desenvolver essa experiência de alunos com práticas em gestão cultural em nosso país. há um conjunto de instituições muito enriquecedores e diversos. Temos museus o Museu de Belas Artes o Museu do Carnaval o Museu Urubic entre outros. Temos a rede de centros MEC que é uma rede de centros cívicos distribuídos em todo o território nacional. Temos a Cinemateca do Uruguai o Centro de Fotografia de Montevideo e temos pelo menos quatro teatros Teatro Solis Sala Cita Roça Teatro do Galpão e repito tanto do âmbito público como privado. Também temos as conferências TED e é uma longa lista porque são mais de 40 instituições com as quais estabelecemos convênios para que nossos alunos possam desenvolver suas práticas ali. cada uma dessas instituições identificou um referencial que é quem vai fazer a tutoria dos estudantes a partir da instituição. Nós geramos um manual que se chama Práticas que é elaborado no ano passado junto com o Centro Cultural da Espanha que permite tanto a partir do olhar das instituições que recebem os estudantes como da experiência a partir da experiência realizada pelos estudantes expor essas experiências ou seja o referencial da unidade de práticas expõe o que significou para a instituição receber um aluno em prática de gestão cultural e da mesma forma o aluno compartilha sua experiência e aí detectamos um precioso espaço vazio porque as instituições reconheceram que não existe um âmbito onde possa ser diálogo onde possa existir um diálogo sobre essa questão cultural mas também sobre outras questões então nós assumimos o desafio de replicar essa criação desse âmbito retomando diferentes temas culturais do país e com a complicidade do centro cultural da Espanha que é uma unidade de prática do curso depois temos uma série de seminários aqui nós abrimos a porta da casa saímos da casa para fora os seminários permitem então analisar casos junto com as profissões que lideram esses casos esses empreendimentos ou esses projetos culturais são abertos são realizados diferentes sedes nas cidades em lugares emblemáticos para a cultura de nosso país e essa modalidade também começamos a implementar dentro dos institutos de formação secundária tomando um instituto por zona e convidando os institutos próximos a participar de um seminário proposto pela faculdade de cultura isso já gerou uma rede de contatos muito grande e nos permitiu nos conectar com todo o âmbito da educação secundária o ensino médio dentro dos seminários já recebemos alguns exemplos mas já recebemos e promovemos diferentes seminários aqui Tony Pudge Júlio Borca que é um dos projetos mais emblemáticos da nossa cidade que é a recuperação do balé nacional e junto a isso dirigido por uma grande instituição como o Del Sodre temos profissionais nacionais e estrangeiros como o João Manuel Bonet também de Colômbia Jamandu Cardoso que lidera toda a proposta do carnaval em Montevideo, Uruguai então vários profissionais nacionais e internacionais são alguns exemplos com diferentes formatos às vezes é uma tarde às vezes dura dois, três dias e nessa medida promovemos a participação de diferentes tipos de públicos depois de uma reflexão que queria compartilhar e que tem a ver com a variada procedência de todos os nossos docentes porque com essa proposta de matérias há docentes que provém do Instituto de Formação de Docentes do Uruguai que é um instituto artigas mas muitos outros vêm de 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 outras faculdades e outros são profissionais que embora não tenham uma formação acadêmica tem uma trajetória bem reconhecida sem gestão cultural e são líderes de projetos empreendimentos e equipamentos tanto do âmbito público como privado são parte de nosso equipe de docentes corpo docente é um total de 40 docentes que respondem a esse requerimento das matérias e outros docentes que flutuam com as matérias eletivas e mais outros profissionais essa variedade essa diversidade da procedência dos docentes as inquietudes gerou a proposta de um plano de formação e reciclagem de nosso corpo docente e aqui apresento duas experiências três um dedicado ao desenho da avaliação de projetos que é uma inquietude de toda a sala de tutores e outros docentes da carreira outro tem a ver com o desenvolvimento docente dirigido a pessoas que com reconhecida trajetória desejam realizar um aperfeicionamento de seus saberes e conhecimentos para um público adulto e também as ferramentas para plataformas informáticas e aqui estamos abertos às necessidades de nossos docentes porque vem de vários âmbitos o sistema de avaliação estamos avaliando todos os níveis da carreira e fazendo a avaliação do acompanhamento de cada linha docente como responsável da avaliação dessa linha desse caminho a avaliação dos estudantes para nós é uma ferramenta de aprendizagem e de acompanhamento das coisas considerando que ainda temos uma geração pioneira que está estreando a cada ano a implementação de um plano que apenas está no papel e que depois quando o implementamos podemos realmente perceber o que acontece com essa proposta inicial então nada nós estamos promovendo o tempo todo a exoneração com esse critério de promover um acompanhamento bem de perto de nossos alunos que é um coletivo pequeno e bem acessível a todo o corpo docente e para a doutoria e a equipe de coordenadores e depois temos um regulamento sobre como passar o curso como passar de matéria e o que é entusiasmante para nós dentro das propostas educacionais e que tem uma contribuição mais inovadora é que nós propomos aos alunos durante os quatro anos a construção de um portafólio ou de um diário onde eles vão vão anotando todas as experiências adquiridas e o percurso acadêmico que vão trilhando nesse sentido com esse portafólio temos o registro das observações das ações dos avanços e das reflexões de cada uma das práticas profissionais que realizam os alunos e isso tem relação com o espaço do laboratório e com todos os espaços culturais desta formação e permite reconstruir os processos de trabalho e de análise que são produzidos neste contexto e também habilitar essas interconexões com formações e desempenho dos estudantes e pode convidar também a leitura crítica e as circunstâncias nas quais são produzidos estes aprendizados e quando os estudantes entram numa instituição cultural realmente faz parte da vida os acertos os desacertos as virtudes os defeitos realmente e dos desafios que cada empreendimento possui é um procedimento cumulativo promove e pode incluir um olhar crítico com relação a outras experiências que os estudantes estão realizando que não formam parte dessa proposta de estudo do curso e propõe também que os requerimentos para cada versão deste memorial e que cada ano eles elaboram como um avanço deste memorial seja progressivo em complexidade nesse sentido as versões supõem um grau de maior análise e objeto progressivo mais centrado no estudo do desempenho do estudante como gestor cultural eles vão registrando neste memorial também tudo o que faz referência à criação e elaboração dos seus projetos individuais há também um âmbito que tem a ver com avaliação docente e as instâncias são a evaluação que realizam os próprios estudantes também as autoridades das quais depende o curso autoavaliação e a que é produzida no âmbito de reunião do corpo docente que nós realizamos com regularidade e avalia um aspecto como presença pontualidade cumprimento do programa flexibilidade regularidade e também na parte da metodologia e avaliação nós levamos em consideração a opinião dos estudantes observação das aulas e o relatório de autoavaliação que eles realizam também o que os docentes realizam a dimensão acabam sendo as responsabilidades as relações humanas a capacidade e o aperfeiçoamento docente e também nós temos um sistema de reuniões que é desenvolvido também em toda a faculdade no instituto também que nos permite desta forma realizar essas avaliações de cada um dos círculos da própria faculdade e do instituto também e com relação ao diálogo entre a formação e o mercado de trabalho nós estamos trabalhando em quatro grandes objetivos um tem a ver e tem relação com a com a fundação do CLAI com a contribuição para o desenvolvimento cultural de algumas comunidades com dificuldades de acesso a uma informação e formação sistemática em gestão cultural nós estamos orientados a um projeto numa região do Uruguai que é o projeto Pando e dar assessorias específicas estudos de viabilidade também no museu do tênis no museu da água ajuda também em informações específicas nos pediram formação para o pessoal do departamento cultural do município de Maldonado um plano de formação para os coordenadores de centros do MEC distribuídos em todo o território nacional e nós realizamos apoios também em eventos e entidades artísticas que pelas suas características de singularidade social ou vocacional acabam resultando significativas a significativa participação dos nossos estudantes no ano passado foi o ano do bi-centenário para o Uruguai este ano é um evento bem singular para o nosso país também como o show do Paul McCartner e duas iniciativas importantes de alunos também para a capital de Montevideo para o próximo ano é o primeiro encontro internacional de gestão cultural do Uruguai e também nós temos aqui como iniciativa a criação da associação de gestores culturais do Uruguai nós entendemos este mercado de trabalho como algo que se constrói nesse sentido nós acreditamos na faculdade como um futuro ou nesse sentido os formados vão ter uma contribuição muito importante para a formação deste mercado instituições públicas e privadas já solicitaram apoio para esse respaldo técnico para suas iniciativas e nós consideramos que seria mais apropriado incorporar o diálogo com o mercado de trabalho nos anos mais avançados do curso há uma realidade também que 80% dos nossos alunos do terceiro ano já estão trabalhando na gestão cultural na atualidade tanto no âmbito público quanto no âmbito privado estes alunos inclusive do terceiro ano já começam a trabalhar e nesse sentido essas práticas foram experiências muito importantes para a concretização disso e a faculdade se converteu num ponto referencial tanto para informar várias atividades culturais desenvolvidas na capital e no restante do território nacional mas também como distribuição e réplica dessas iniciativas e um lugar também de referência para solicitar recursos humanos qualificados e que nos levou a criar com isso uma bolsa de trabalho onde nós vamos recebendo como se fosse um banco de currículos onde recebemos essas solicitações para essas próprias iniciativas e para que possamos entrar em contato pouco a pouco com essas solicitações e diferentes pedidos Eu gostaria de finalizar os nossos alunos eles vão percebendo o que significa para eles passar por este curso inovador como eu estava dizendo no início realmente que oferece resistência inclusive para começar muitas vezes no próprio núcleo familiar quando o aluno diz que ele quer fazer uma formação em gestão cultural a primeira coisa que os primeiros que querem conversar conosco são os pais para que nós possamos explicar o que seria isso qual é o objetivo qual seria o objetivo e qual é a proporção do curso então essas são as grandes e maiores dificuldades agora no entanto os alunos eles vão percebendo pouco a pouco pela página web pelos blogs inclusive pelos próprios memoriais o que representa realmente essa experiência para eles foi um pouco difícil escolher um um testemunho mas eu escolhi alguns que foram mais recentes que tiveram oportunidade inclusive de fazer parte de toda a preparação da apresentação inclusive do Paul McCartner em Montevideo e ela inclusive estava dizendo isso eu fui assistente do produtor geral do show o que mais me surpreendeu foi o nível de profissionalismo de todos os que estavam ali realizando a produção e a qualidade com a qual nos trataram nós começamos sendo anônimos e nós finalizamos a atividade tendo realizado realmente tarefas muito importantes foi uma das experiências mais incríveis que de toda a minha vida o esforço a boa vontade o nível de compromisso de todos os que trabalhavam ali em cada uma das áreas de produção em cada etapa foi excelente então é muito emocionante fazer parte de todo o esforço que se realizou para que um ser humano subisse a um palco e nos deixar felizes durante três horas e para sempre muito obrigada obrigada professor André agora teremos a palavra professor Denis de Oliveira bom boa tarde a todas e todos queria agradecer o convite do SESC para esse evento parabenizar pela importância da discussão no tema eu sou coordenador de um núcleo de pesquisa da Universidade de São Paulo Centro de Estudos Latino-americanos sobre Cultura e Comunicação é um núcleo que já existe há mais de dez anos foi fundado pela professora Maria Nazária Ferreira hoje é aposentada hoje eu estou coordenando após o seu desligamento da Universidade e esse núcleo além das pesquisas que é a sua natureza principal ele oferece já há oito anos um curso de pós-graduação chamado Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos gestão então na oitava turma eu queria aproveitar até o momento e destacar que as questões que eu vou colocar aqui que fazem parte da filosofia do curso elas são produtos dessa discussão coletiva no núcleo mas fundamentalmente foi produto de uma grande ideia de uma inspiração de uma proposta elaborada por uma grande colega minha que está aqui presente a professora Soledad Galhardo está ali professora Soledad professora do Senac e boa parte do que eu vou falar aqui são construções coletivas nossas algumas minhas mas não há como não deixar dar o crédito devido a ideia do curso para o nosso curso a professora Soledad que vai estar aqui com a gente a proposta central desse curso é o curso de pós-graduação lá do Senac é se pensar formar a formação de um gestor cultural para além do mercado essa discussão que a gente tem feito para além do mercado e quais são as nossas os princípios que norteiam essa proposta que a gente vai apresentar aqui agora primeiramente a gente vai nessa discussão discutir cinco tópicos primeiro entender a importância do tema cultura na contemporaneidade porque esse tema de fato ele vem ganhando corpo no momento que nós vivemos segundo uma coisa importante para se pensar um curso de gestão cultural é qual o conceito de cultura conceituação de cultura a gente tem feito essa reflexão no Senac no curso a importância de entender cultura e existe uma concepção de cultura que nós trabalhamos que é o central do nosso pós-curso a terceira questão são dois temas importantes que perpassam qualquer tipo de proposta de formação de um gestor cultural que é a discussão dos conceitos de multiculturalismo e interculturalismo a quarta questão a questão do difusionismo cultural e apropriação cultural de classes subalternas ou subalternizadas e finalmente a partir desses tópicos como se pensar então a formação de um gestor para além do mercado então entrando em cada um dos tópicos de forma mais detalhada pensando a cultura a importância do tema porque a cultura ela ganha uma dimensão uma importância uma centralidade nos debates atuais eu participei recentemente agora em julho início de julho de um seminário organizado pela secretaria geral ibero-americana SEGIB no qual foi discutida uma proposta foram discutidas propostas da construção de um mercado ibero-americano de cultura discutindo o nome da cultura esse seminário foi em Madrid a ser apresentado na próxima cúpula dos chefes de estado da Iberoamérica que vai acontecer em novembro na Espanha então essa articulação internacional de países da Iberoamérica já está tendo está pautando essa discussão cultural como algo estratégico esse seminário foi realizado em Madrid no início de julho e elaborou uma proposta alguns tópicos a ser apresentados nessa reunião de novembro e por que isso acontece? porque a questão cultural ganhou esse peso nos debates contemporâneos a primeira questão que é importante nós refletirmos e isso tem sido um tópico bastante forte no Selac é que a cultura é uma das novas é uma das recentes fronteiras de expressão do Pacto Capital o Capital hoje ele avança ele se direciona na sua lógica de reprodução para o campo da cultura para o campo das cidades enfim para o que nós chamamos os bens imateriais e inclusive na discussão que nós tivemos no âmbito da Sergib diante da crise econômica que pega a Europa e parte da América Latina a economia da cultura tem sido percebida vista como uma possibilidade inclusive de superação ou de alternativas para a crise para o desenvolvimento econômico mas voltando a questão da expansão do capital o capital se expande para o campo da cultura para o preço da cultura fundamentalmente a partir dos anos 70 e 80 em função da mudança dos paradigmas de produção e consumo nós não vivemos mais numa era de uma produção industrial voltada para o mercado de massas e sim para o nicho de mercado mercado segmentado e essas segmentações elas tendem a se organizar segmentações de mercado como estratégias do capital tendem a se organizar a partir das diferenças culturais não é à toa que boa parte de alguns protagonistas de grupos culturais eles são incorporados nas estratégias de marketing de propaganda de algumas empresas no sentido de construção desses nichos de mercado essa situação ela cria uma questão que é problemática que nós podemos chamar de um acondicionamento e mercantil de interpretações culturais essa diversidade cultural ela acaba sendo mercantilizada isso é um fato só para dar um exemplo um do isso foi inclusive discutido no âmbito do seminário lá em Madrid um dos cantores e compositores de maior sucesso da música popular brasileira o João Gilberto hoje não consegue relançar os seus discos nessa produção no início da Bossa Nova porque os direitos autorais dessa produção estão na mão de algumas gravadoras que recusam-se ou colocam uma série de condições para que essas produções sejam relançadas e então o João Gilberto com toda a sua qualidade com toda a sua história ele fica impedido interditado de reproduzir novamente essa produção que ele tem em função de uma situação de um acondicionamento mercantil dessa produção cultural mas nós temos aí uma dupla possibilidade isso a gente quer trazer é claro que é muito fácil de verificar os problemas que a mercantilização da cultura traz mas é uma dupla possibilidade para além da colonização dessa produção de ideias nós falamos há também a possibilidade de visibilidades de grupos étnico-culturais subalternizados à medida que o mercado começa a perceber a vislumbrar essa diversidade independente dessas mercantilizações é evidente que cria-se uma visibilidade uma percepção maior dessa diversidade cultural então esse é o cenário que é importante a gente perceber entrando mais adiante na discussão da conceituação de cultura e isso é importante na verdade é o centro da discussão que a gente quer trazer aqui com contribuição para essa mesa nós percebemos que existe ainda uma certa tendência de pensar cultura dentro do que nós chamamos de uma concepção clássica pré-antropológica que é pensar cultura com competência a cultura como refinamento do espírito a cultura daquela lógica da sua própria origem etimológica da palavra cultura vem de cultivar então somente aquelas atividades tidas como um cultivo do espírito e pensando espírito naquela lógica platônica apartado do corpo na abstração cada vez mais distante seriam as atividades tidas como culturais então nesse sentido cultura entra com competência somente alguns tem cultura alguns são os cultos e outros não ou vamos levar cultura para algumas pessoas nós temos rompido na nossa proposta de formação com essa concepção introduzindo o que se chama de concepções antropológicas de cultura que pensam cultura como não como uma competência mas sim como uma característica da humanidade todos têm cultura cultura é uma dimensão humana e aí dois autores que nós trabalhamos como referência que acabam sendo importantes nisso o primeiro o Clifford Goetz naquela obra clássica acho que muitos de vocês conhecem a interpretação da cultura na qual você percebe que ele tem uma forma de pensar cultura como uma forma de interpretação da realidade a cultura as culturas são formas simbólicas de interpretação da realidade então para além das suas expressões elas têm construções de sentido o outro autor que a gente tem trabalhado é o americano radicado na Inglaterra John Thompson no qual ele vai dizer o seguinte ele vai fazer um ajuste de contas com a concepção do Clifford Goetz e pensar que a cultura é uma forma de interpretação da realidade mas construída em contextos socialmente estruturados ali agrega o aspecto contextual que essa construção de interpretação não acontece apenas por um voluntarismo uma vontade apenas subjetiva mas acontece a partir de uma percepção de um contexto que é socialmente estruturado o Thompson avança um pouquinho mais nessa discussão ele vai apontar cinco aspectos que ele considera como características das chamadas formas simbólicas unidades culturais primeiro o aspecto intencional ou seja qualquer expressão cultural ela parte da intenção de falar alguma coisa de socializar uma ideia então há uma intencionalidade sempre e aqui o Thompson fala que esta intencionalidade não é a intencionalidade pura de quem emite mas como ela é percebida pelo público que o recebe o aspecto convencional toda expressão cultural expressão simbólica ela acontece dentro de convenções por exemplo o idioma é uma convenção a minha fala é uma expressão cultural está acontecendo aqui uma intencionalidade minha e ela acontece dentro do idioma que é uma convenção o aspecto estrutural toda a forma simbólica tem uma estrutura seja um filme uma peça teatro um texto uma poesia tem uma estrutura interna que lhe dá um certo sentido ela mobiliza elementos singulares que só dão sentido articulados dentro de uma estrutura o aspecto referencial ela sempre se refere a algo externo ela própria ela não se fecha em si própria e finalmente o aspecto é contextual ela sempre acontece ela é produzida ela circula e é apropriada dentro de contextos socialmente estruturados o Thompson ele fala ele tem uma fala muito interessante mas é o seguinte diante disso cultura nós podemos entender cultura como uma praxis que constrói as trajetórias dos sujeitos dentro dos seus campos de interação o conceito daquela trajetória ele importa do sociólogo francês Pierre Bourdieu que a ideia é que todo sujeito ele está dentro de campos de interação tem posições diante disso só que essas posições elas implicam também vislumbrar trajetórias ou de superação da posição que ele tem ou de manutenção ou de negociação e as expressões culturais elas refletem exatamente essas estratégias de ação dos sujeitos bom um outro aspecto importante dessa discussão que a gente está propondo são os conceitos também bastante debatidos atualmente de multiculturalismo e interculturalismo multiculturalismo é um termo que é bastante polêmico tem uma série de visões uma série de discussões conceituações sobre isso mas a gente vai trabalhar o multiculturalismo aqui como um dado objetivo da realidade a humanidade ela é multicultural a humanidade ela é diversa culturalmente para além das discussões conceituais estratégias políticas etc nós estamos pensando no multiculturalismo como um dado objetivo da realidade que nós vivemos e a discussão que a gente tem a partir disso é pensar quais são as possibilidades de convivência com a diversidade cultural com essa diversidade cultural colocada nós temos aí primeiramente uma perspectiva que aponta o conflito e aí eu quero trazer lembrar dois autores americanos conservadores que pensaram nisso um é o famoso Samuel Hutch então naquele texto clássico dele Guerra das Civilizações no qual ele fala que a luta ideológica que termina com o fim da Guerra Fria ela se transfigura para a luta das civilizações e aí ele vai dizer que é necessário manter mobilizado todo o aparato militar bélico norte-americano para impedir o avanço de civilizações que tenham uma perspectiva cultural diferente da perspectiva anglo-saxônica e o outro é o Fransu Kuyama aquele mesmo que escreveu o fim da história que responde ao Samuel Hutchinson numa obra chamada Trust que ele fala que as diferenças culturais elas podem ser dirimidas dentro da esfera de mercado qual o problema de ambas concepções tanto do Samuel Hutchinson como do Fransu Kuyama ambas parte do pressuposto da cultura como algo fechado estático e não histórico no caso do Fransu Kuyama ele pensa a economia de mercado de uma forma transcultural acima da cultura e quando é também um produto de uma experiência cultural e civilizatória própria e no caso Samuel Hutchinson evidentemente que ele está colocando aqui o total não diálogo quer dizer a destruição a discussão que a gente quer trazer aqui como superação dessas duas discussões dos dois autores do conflito é o pessoal de diálogo por isso nós não temos trabalhado muito o conceito do multiculturalismo e sim o conceito do interculturalismo é o diálogo intercultural inclusive isso está presente no último documento no último relatório da Unesco 2009 investir no diálogo intercultural quer dizer não basta constatar apenas a diversidade cultural mas tem que pensar como é que você pensa estratégias de relações entre essas diversas culturas uma coisa que é importante a gente pensar nessa discussão do interculturalismo que o aumento da difusão da informação e nós vivemos hoje em uma sociedade mediatizada amplia o impacto do interculturalismo esses contatos culturais eles se colocam se intensificam e é por isso que é necessário que qualquer profissional que trabalhe na agricultura esteja atento a esse processo a questão do diálogo que é uma questão bastante complicada a gente fala bastante e tal ela é muito complexa e aí a gente trabalha muito com a noção isso no curso do Paulo Freire da do dialógico dialogar não é apenas saber expressar-se mas também interpretar o outro é ter abertura para construir um espaço onde a relativização é condição necessária para a plena liberdade de expressão o que significa isso? quando eu me proponho a dialogar significa que eu estou pondo em suspenso qualquer noção absoluta das minhas ideias eu estou dando direito para o outro contestá-la e reagir e a ideia de você pensar o diálogo intercultural é pensar nisso as culturas hegemônicas a cultura ocidental particularmente ela nunca se assume como cultura ela se assume como uma visão universal de ser humano cultura sempre é do outro etnia sempre é o outro etnia é o africano etnia é o indígena etnia é o islâmico nunca se pensa que as nossas propostas concepções de organização são culturais por exemplo esse seminário a forma que está organizada é cultural isso sentado aqui na mesa esse palante esse palante plateia etc o controle do tempo tá bom está acabando isso é cultural o tempo tudo cultural está vendo vamos lá então se você não tiver noção que isso é cultura acha que isso é universal você não vai ter esse estabelecimento de um diálogo bom o outro aspecto é o de um fusionismo e apropriação cultural né questão do mercado pessoal cenário que é importante colocar esse dado nós temos seis conglomerados controlando os 85% do mercado cultural global na Time Warner Unis Corporation Disney Bertelsmann Universal e Viacom tá esses conglomerados em atuação global se transformaram em gerenciadores mercadológicos da diversidade cultural qual é a contradição que nós temos aqui colocada né que a apropriação das tecnologias e o surgimento de novos protagonistas culturais na América Latina em função da demoralização das sociedades aqui no continente tem criado um conflito no sentido de que esses grupos culturais buscam uma visibilidade apresentam propostas novas de organização cultural e existe esse conflito com esse gerenciamento mercadológico aqui correndo um pouquinho mais só pra gente trazer esses aspectos importantes que a gente tem trazido discutido sobre a cultura popular brasileira quais são as características próprias da cultura popular brasileira que vem construindo esses protagonismos novos primeiro construção de dispositivos próprios de compartilhamento de informações e conhecimento se observa experiências como escola de samba independente da mercantilização que a Globo faz é uma organização anual não é só o carnaval que aparece em fevereiro que você tem lá pessoas pesquisando enredo grupos organizando harmonia pensando estratégias de desfile pessoas pesquisando elementos que vão fazer parte do enredo músicos pensando sobre o enredo tudo isso então há um compartilhamento de informações e conhecimento coletivo há uma construção de dispositivos próprios de organização de produção são arranjos produtivos locais existe uma forma própria de organização coletiva há uma construção de dispositivos próprios de produção de recursos de direção de renda própria já existe pessoas vivendo disso e existe uma apropriação tecnológica e é interessante pessoal essas culturas populares sempre funcionaram em sistemas de rede a rede não surgiu a partir das tecnologias atuais as tecnologias são apropriadas que a rede faz parte da tradição de organização desses grupos culturais e aí então essas ações culturais populares criam uma esfera pública cultural alternativa que se relaciona conflito com a indústria cultural bom finalizando o que seria então esse gestor para além do mercado que a gente propõe informar primeiro pensar uma visão complexa de cultura cultura como processo e não como produto e todos os processos como dimensão cultural segundo que a dinâmica da cultura faça com que o consumo de produtos culturais tangencie diálogos interculturais pois sentidos são ressignificados e novas demandas são construídas então por trás por exemplo do carnaval mercantilizado pela rede globo existe uma estrutura ali de produção cultural popular e até mesmo uma reapropriação disso quando vê na televisão que vão criando novas demandas esse processo é incontrolável funcionalmente e tem uma dinâmica própria daí a incorreção conceitual estou falando estou discutindo que está errado o termo do ponto de vista da nomenclatura mais conceitual do termo gestor cultural nós não trabalhamos com esse conceito no nosso curso nós falamos com gestor de projetos culturais porque a cultura não é gestionável a cultura não é gerenciável você cria um profissional que vai gerenciar um projeto cultural agora a cultura ela vai tendo uma dinâmica própria que você não controla e o que é importante é você entender esse processo para ver como é que você vai construindo novas alternativas e a relação entre mercado e cultura deve ser visto então diante disso para além das visões deterministas então o nosso curso tem essa visão que é o curso de pós-graduação nós temos o curso tanto um trabalho prático integrado em que você tem uma produção de um projeto cultural mas fundamentalmente é um curso de formação humanística é um curso inclusive que o trabalho de conclusão de curso dele é uma monografia é um artigo científico em que os alunos produzem reflexões sobre essas dinâmicas culturais próprias e a cultura popular entra aqui não como mais um elemento para se pensar mas como elemento fundante para se pensar as dinâmicas culturais existentes no Brasil por isso que a gente tem uma ênfase muito grande nessa discussão então obrigado aqui no site do CELAC nós temos ali disponível para vocês quem quiser interessado todos os trabalhos de conclusão de curso produzidos pelos alunos nos oito anos além de artigos científicos dos professores e dos pesquisadores do CELAC na Criative Commons está liberado porque a gente acha que o direito à informação é mais importante nesse momento do que o direito autoral tá ok obrigado obrigada professor nós teremos oportunidade de aprofundar essas questões depois por meio das perguntas para quem chegou no período da tarde nós temos agentes de atendimento recolhendo as perguntas que devem ser feitas por escrito por favor seguindo com a apresentação da professora Kátia de Marco da Universidade Cândido Mendes boa noite a todos eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui enfim participando desse importante e inédito encontro internacional de formação e gestão cultural agradecer a comissão organizadora do SESC a pessoa do professor Danilo Santos de Miranda e toda a equipe do Centro de Pesquisa e Formação bom é um desafio a gente falar assim da trajetória de 10 anos desse programa de pós-graduação que nós fundamos no ano de 2001 na Universidade Cândido Mendes no Rio de Janeiro mas eu vou tentar ser objetivo aqui para a gente poder fazer uma reflexão e também dividir com vocês até uma nova dinâmica curricular que nós propusemos comemorando os 10 anos do programa esse ano bom eu vou fazer uma fala mas vou puxar uma reflexão introdutória propondo assim que a gente faça uma uma pontuação entre uma reconfiguração nos conceitos de cultura e de desenvolvimento dentro dessa visão ampliada que a cultura exerce na contemporaneidade seguindo aí caminhos semelhantes do professor Denis bom para puxar o fio dessa reflexão eu trouxe uma frase que eu considero bem emblemática do André Morot que como vocês sabem ele foi ministro da cultura do pioneiro ministério da cultura de assuntos culturais na França que por uma década a partir do ano de 59 efetivou todo um processo de institucionalização pública da cultura e onde se fundou um plano de política cultural e onde se exercitou essa primeira dimensão do que seria uma ação cultural no sentido do seu impacto na busca da democratização dos acessos então eu acho que é um momento que foi um momento histórico em meados do século passado e que deu o start em todo esse processo de institucionalização que a cultura tomou da segunda metade do século se acirrando mais nos últimos 30 anos e na verdade essa frase é meio que um prognóstico de uma nova era porque ela foi proferida no início da década de 60 então a gente percebe que essa nova era numa projeção futura a gente está vivendo agora nós estamos vivendo agora o século 21 será da cultura e da espiritualidade ou não será se nós pararmos para pensar do que foi o século 20 quer dizer o século 20 foi um século ímpar na história um século que promoveu uma aceleração dos processos empíricos um século onde a gente tem a sensação de ter vivido muitos séculos num único século uma aceleração do tempo presente é um século que se a gente parar para pensar a gente começou aí com a atração animal e na década de 60 o homem estava indo à lua a gente começou com o sistema comunicacional do telégrafo das cartas e a gente encerra o século 20 com esse ápice informacional que foi a internet então é um século onde contraditoriamente quer dizer foi um século da industrialização da tecnologia da invenção da democracia da implementação dos direitos humanos mas que apesar de ter sido um século de enormes oportunidades também foi um século contraditoriamente um século olha um século contraditoriamente também foi um século de guerras de privações de muita pobreza de exclusões de toda a ordem então um século que se abriu em inúmeras possibilidades e oportunidades e que se fechou muito em acesso a essas oportunidades então a gente meio que termina esse cenário finissecular com uma certa sensação de desencantamento de falência das ideologias com essa essa questão também da política partidária esse vírus da corrupção nas entidades associativas e partidárias então a gente percebe que esse desencantamento no mundo gera a necessidade de uma busca do homem com a sua essência então é um século que os conceitos começam a se flexibilizar e a mudarem um pouco então a gente vai falar rapidamente sobre a reconfiguração dos conceitos de cultura e desenvolvimento campo ampliado na cultura na contemporaneidade e falar um pouquinho desse programa de pós-graduação em estudos culturais e sociais da Universidade Cândido Mendes em convênio com a Associação Brasileira de Gestão Cultural Bom, vamos falar da cultura obviamente como um conceito polissêmico e de desenvolvimento como um conceito em mutação no livro do Leonardo Branch O Poder da Cultura não sei nem se ele está por aí hoje ele faz a citação de um livro Palavras-Chave do Raymond Williams que é um filólogo inglês e que ele cita que a cultura é uma das três palavras mais difíceis de ser conceituada então a gente tem essa dificuldade todo mundo tenta buscar limites tenta enquadrar antropologia consagra como objeto o mercado tem a sua versão a economia também se apossa para tentar buscar suas fronteiras então na verdade assim na sua matriz latina a cultura vem da palavra cultivar como já foi dito aqui mas na verdade como objeto da antropologia no início da implantação dessa ciência em 1871 Edward Tyler no seu livro Cultura Primitiva ele define a cultura na língua inglesa culture justamente dando um conceito efetivo para essa palavra enquanto objeto da antropologia eu na verdade prefiro puxar um conceito que é um conceito milenar de 24 séculos atrás cunhado por Aristóteles que justamente traz a cultura como define a cultura como algo que é exclusão das leis que é exclusão das leis naturais que é também essa dicotomia do objeto da antropologia entre natureza e cultura e hoje a gente percebe a cultura nessa transversalidade instrumental a cultura como uma dinâmica enfim um dos segmentos de maior crescimento nas sociedades pós-modernas e pós-industriais uma estrutura que cresce em termos de mercado em termos de acesso e de interesse de vários segmentos da sociedade bom como desenvolvimento a gente tem o conceito de desenvolvimento também é um conceito cunhado em meados do século passado que advém da escala de progresso da visão de progresso e como política de estado a gente tem aí nessa primeira instância essa concepção desenvolvimentista que foi justamente quer dizer no Brasil no governo de Juscelino Kubitschek essa busca pelo desenvolvimento pela ideia de progresso essa ideia progressista de substituir importações via industrialização onde o crescimento econômico e o valor dos números da inflação do PIB era o que o objetivo maior que suportava toda a fundamentação desses programas desenvolvimentistas que na verdade perduraram até a década de 60 nos governos militares sendo um modelo autoritário e concentrador de renda e que com o corolário vem a inflação o déficit público a dívida externa quer dizer um modelo de desenvolvimento pautado e advindo do Estado concentrador de renda e autoritário então um modelo que logo com abertura política e com a distensão política através da retomada democrática é pautado como um modelo sem ressonância depois uma segunda vertente nessa concepção neoliberal justamente o mercado se apossa desse poder de falar em desenvolvimento quer dizer essa concepção neoliberal de se jogar para as leis de mercado para o equilíbrio entre oferta e demanda admitindo que crescer só não basta mas deixando muito para que a química do mercado pudesse ter o poder de regular e através desse espaço mágico das trocas que é o mercado defendendo a cultura no seu potencial meramente econômico foi um momento que nós presenciamos a criação do Ministério da Cultura e uma concepção de liberalismo do governo onde as políticas culturais eram muito fundamentadas no sistema de financiamento público através das leis de incentivo e justamente o mercado e as grandes patrocinadoras tinham esse poder de editar caminhos de investimento e de desenvolvimento em algumas áreas específicas dos setores culturais e também quer dizer a cultura como indústria principalmente mas por outro lado se a cultura ela é percebida pelo seu viés econômico pelo seu potencial de multiplicação através da industrialização através das tecnologias comunicacionais também nesse período se promoveu uma discussão muito importante de que a cultura também abria a guarda da sua função simbólica e espiritual então isso também causa um certo desconforto isso é uma coisa recente que nós mesmos podemos participar de várias discussões e reflexões em cima dessa dicotomia e na virada do século justamente diante desse estado de mais desencantamento de mudanças radicais vem essa noção dessa concepção sustentável é uma concepção onde a sociedade se torna de fato protagonista dessa nova dimensão desse conceito de desenvolvimento quer dizer no conceito mesmo de sustentabilidade que foi deslocado da área ambiental de se consumir nas necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras essa visão de sustentabilidade que hoje é uma palavra corriqueira em diversos segmentos e campos de pesquisa e operacionais inclusive é essa noção de capital social o papel da sociedade civil esse protagonismo visto como inclusão social e exercício da cidadania e aí a gente percebe que justamente esse cenário de fim de século trouxe essa faca premissa da teoria econômica neoliberal que incentivou os investimentos na sociedade civil na cultura a falência das ideologias e aí a gente retoma logo o marco principal que foi a dissolução da bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética a perda da força das representações classistas dos sindicatos dos movimentos estudantis foi um período onde tudo isso ficou um pouco devagar um pouco adormecido então justamente existe essa essa força para se fortalecer essa narrativa da sociedade nesse contato entre a cultura e desenvolvimento então quer dizer nessa frequência ativa a inserção da cultura no novo milênio revela a máxima que é o desenvolvimento que floresce com a cultura e não o contrário como se afirmava majoritariamente pelo mundo mundo afora instaura-se a percepção de que a cultura humaniza a economia pode humanizar a economia e prefiro não acreditar no contrário que a economia traga promiscuidade para a cultura existe um limite de divisões mas eu acho que a gente pode ter ali um limite de fronteiras saudável e aí eu acho que a gestão cultural entra muito nisso como mediadora existe algo além do crescimento do PIB dos índices superavitários da valorização da moeda das balanças comerciais então assim esse momento dessa nova noção de desenvolvimento atrelado a esse conceito ampliado de cultura eu acho que justamente foi o solo fértil para que novas demandas formativas advindas no mercado se relacionassem com o mundo acadêmico flexibilizando as estruturas e os programas acadêmicos para irem além dos programas tradicionais das profissões tradicionais numa liberdade de montagem de programas multidisciplinares e aí eu vejo 10 anos atrás quando a gente foi implantar o projeto pedagógico desse MBA em gestão cultural eu senti perfeitamente isso porque foi um curso nessa nomenclatura de MBA em gestão cultural no Brasil pioneiro então eu tive do professor Cândido Mendes que é uma pessoa com uma mentalidade muito aberta e um homem que sempre lidou pelo perfil da universidade com a questão do mercado e da cultura numa relação delicada e tratando com toda a especificidade o que o mercado poderia colaborar com o incentivo de um campo da cultura para que os artistas para que a intelectualidade o conhecimento pudesse fluir de uma maneira sustentável bom aí eu trago eu mostro sempre essa torta com essa cereja e aí faço uma alusão à metáfora marxista da pirâmide onde que até pouco tempo atrás se dizia que a cultura era a cereja do bolo a cultura ela chega numa sociedade quando seus problemas infraestruturais de países em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos estivessem resolvidos aí a cultura floresce e justamente essa mudança do eixo ao qual a cultura orbitava justamente traz essa dimensão quer dizer então a cultura ela passa a estar não na superestrutura no topo da pirâmide mas ela passa a interagir com os setores econômicos na infraestrutura trazendo essa máxima de que a cultura que existe que é o desenvolvimento que floresce que a cultura que floresce com o desenvolvimento e não o contrário e aí nesse campo ampliado da cultura a gente cita aqui esses novos patamares quer dizer a cultura de fato restaurada e reconhecida como ativo econômico e que uma recente pesquisa do Banco Mundial traz que 7% em termos médios mundiais do PIB internacional é ocupado pelos setores culturais a cultura como um canal de uma fluência importante para a comunicação a comunicação de empresas a comunicação de ideias a comunicação de diversas áreas quer dizer a cultura comunica ela chama atenção para a reflexão e para a sensibilidade e para as expressões a cultura na sua dimensão multiplicadora das audiências tecnológicas é a dimensão que a tecnologia traz o espaço público para o espaço privado quer dizer falando por exemplo de arte pública a arte pública não é mais a arte que está na rua é a arte que está na internet que está nas redes sociais então essa mesclagem faz também com que a cultura tenha uma capilaridade ampliada essa noção de fato da indústria e do entretenimento da ocupação das horas de lazer quer dizer voltada no entretenimento e a cultura é também um canal de fluência importantíssima para o lazer eu tenho um pouquinho de implicância com essa palavra entretenimento eu prefiro tratar mais sobre falando sobre o lazer justamente essa percepção da inclusão social dessa democratização de acesso aos bens aos produtos aos programas e frutos das ações culturais e aí quer dizer toda essa ampliação toda essa noção da cultura atrelada ao desenvolvimento quer dizer demanda todo um caminho de institucionalização que faz parte também de uma metodologia organizacional então eu acho assim que essa questão é uma questão importante para se pensar como base na formulação de programas de cursos de gestão cultural aí eu trago aqui justamente dentro dessa concepção sustentável do desenvolvimento enfim o Amartya Sen que foi prêmio Nobel de 1998 um prêmio de economia e é um economista indiano que muitos devem conhecer e que justamente ele diz vivemos um mundo de opulência sem precedentes mas também de privação e opressão extraordinárias o desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadão quer dizer ele traz essa 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 prerrogativa de que uma nação para ser desenvolvida e tão mais será desenvolvida quanto maior liberdade ela proporcionar a sua a sua povo a sua população de escolher seus caminhos quer dizer e toda escolha gera responsabilidade e responsabilidade prescinde da informação e informação é a cultura é um canal cultural então assim é essa noção de desenvolvimento partindo de uma um DNA social bom e aí eu faço essa essa enfim esse desenho gráfico aqui para poder entender bem como eu percebo que a gestão se coloca justamente assim a arte ela está autônoma a arte não tem que se preocupar com o mercado com economia com modismos com ela tem ela é fruto do seu tempo e ela é antena porque ela também antevê a sua época mas ela tem que ter essa autonomia e tão mais terá essa autonomia ao meu ver enquanto criação ideia conhecimento com a ação e aqui a ação eu coloco a gestão como mediadora entre a arte e o seu público entre o poder que a arte tem de transformar os cidadãos para melhor o poder de da expressão sensibilizar as durezas da humanidade enfim da arte como conhecimento então entre a ideia e a transformação e aí a transformação eu falo de acesso de qualidade de vida e de desenvolvimento quer dizer a cultura se nós concordamos que a cultura ela transforma a cultura para transformar a população tem que ter acesso a gente não pode ter toda essa preocupação de fundamentar qualitativamente a produção cultural brasileira como a gente percebe que está não fica nada a dever as produções europeias americanas enfim é uma produção de alto nível nas suas instituições então quer dizer a gente percebe que esse acesso enquanto a gente fala numa pesquisa recente recente não foi de julho de 11 da revista contínua do Itaú Cultural onde o IPEA aponta que 70% da população brasileira nunca foi a um museu que 47 e aí da Fê Comércio 47% da população brasileira não não frequenta produções culturais como teatro shows espetáculos cinema então assim esse para mim é o grande gargalo que a gestão cultural deverá se ocupar bom agora vamos chegar aqui rapidinho para falar um pouquinho da universidade do programa de pós-graduação eu quis trazer esse mote reflexivo porque eu acho que nós estamos aqui hoje há 10 anos atrás a gente podia contar nos dedos os cursos de produção e gestão cultural hoje recentemente a Associação Brasileira de Gestão Cultural através do professor Luiz Augusto Rodrigues que está aqui presente que vai palestrar amanhã ele desenvolveu um estudo muito interessante mapeando as unidades formativas de graduação e pós-graduação em todo o Brasil e nós já estamos né Zé Augusto nos 108 cursos na área de gestão produção eventos e entretenimento de graduação e pós-graduação então se a gente parar para pensar estamos todos hoje e com essa vertente aflorando de demanda do mercado da sociedade eu acho assim resumindo sintetizando que essa reflexão dessa reconfiguração dos conceitos de cultura e desenvolvimento colaboraram muito para estarmos aqui hoje bom a Universidade Cândido Mendes é a mais antiga instituição particular de ensino superior no país fundada em 1902 historicamente comprometida com a interface de cursos nas áreas de cultura e negócios o PECS o Programa de Estudos Culturais e Sociais tem a missão de incorporar novas demandas formativas advindas de requerimentos inovadores no mercado de trabalho e de suas necessidades renovadas no campo da arte da cultura do meio ambiente sob a égide da ciência da gestão né quando o professor me chamou para coordenar esse programa e para montar esse programa eu achei um grande desafio porque era a total abertura né para perceber as demandas reais do mercado onde um conhecimento empírico importante se instaurava e as profissões e as demandas de exercícios já se davam e na verdade você buscava uma formação acadêmica e você não encontrava né você beirava ali na comunicação nas ciências sociais na administração né mas você não tinha de repente um programa que você pudesse unir todas essas essas áreas mais tradicionais né mas que tivessem todo um relativismo no sentido de metodologia e de instrumentalização para lidar com a cultura né quer dizer com um bem simbólico e material e espiritual né cultura e arte bom e aí quer dizer também a grande felicidade da gente poder ter tido na parceria entre a universidade esse programa tão aberto né e de uma associação associação brasileira de gestão cultural que justamente trabalha né na inserção desses profissionais no mercado de trabalho né na formação de conhecimento e aí vocês vão ver aqui né que a gente aqui na BGC que nós montamos um plano diretor que busca contribuir para a dinamização de quatro segmentos identificados como elos no que chamamos de cadeia de profissionalização dos setores culturais né é importante que as universidades né que os órgãos formativos tenham essa dimensão né quer dizer formar só não basta né é preciso formar numa interação direta com as demandas profissionais né e com as mudanças que são tão rápidas e efetivas na contemporaneidade né quer dizer o lado da formalização dessa profissão não adianta a gente formar gestores culturais colocar anualmente inúmeros no mercado sem que as empresas as instituições públicas os programas né a estrutura de financiamento e de sustentabilidade não esteja pronta e aberta para receber esse profissional para gerar né gerar a produção de bens e dar acesso a esses bens à população então a formalização o reconhecimento social da profissão né a essa participação junto aos editais das empresas quando abrem concurso né dentro do das estruturas dos departamentos de comunicação das empresas patrocinadoras né poder através de palestras de seminários divulgar né o perfil desse profissional que nós estamos anualmente lançando no mercado depois um terceiro elo fundamental nessa cadeia de profissionalização é a formação do conhecimento né justamente o que está sendo gerado ali em termos de pesquisa de trabalho de monografia de dissertações né fundamentar dentro de linhas de pesquisa publicar né trazer próprios seminários né formar conhecimento justamente dessa dessa relação muito profícua que acontece no relacionamento de alunos e professores né junto com profissionais do mercado e por último a formação de mercado e aí a própria a formação não só do mercado de trabalho né como também a formação de mercado para os bens produtos e serviços culturais né porque quando você amplia o acesso né a esses produtos né você também aumenta a receita direta você cria uma demanda real que alimenta esse ciclo de formação profissional que cada vez mais formaliza as profissões afins né e que se forma que se produz mais conhecimento e aí a gente tem de fato uma produção cultural ativada crescente distribuída de uma maneira né mais efetiva bom o currículo do curso quer dizer aqui o programa nós oferecemos o MBA em gestão cultural uma pós em produção cultural e aí nós fazemos uma bifurcação né a pós em produção cultural está mais voltada para o produtor cultural independente né e que trabalha como profissional liberal que vai gerenciar projetos tanto na área executiva quanto na área logística de campo né que vai elaborar projetos desenhando as curadorias e aí a gente tem um módulo humanista inicial bastante interessante relativo aos meios de expressão né e o MBA em gestão cultural por ser um MBA existe todo um formato né de um curso de administração ele é um curso voltado a administração de instituições programas públicos e privados e ações culturais e o de produção cultural ele se vincula mais enquanto documento de patamar de relacionamento entre todos os stakeholders né todos os públicos envolvidos do projeto cultural é o projeto como quase que como um contrato né que viabiliza uma ideia a uma prática né visando transformações qualidade de vida bem estar então a gente divide o currículo desses dois cursos a gente tem um está lançando um MBA em gestão socioambiental muito interessante porque é um MBA que vai trabalhar para formar profissionais para trabalharem junto aos setores das empresas poluidoras né ou empresas que queiram contribuir com a preservação do meio ambiente buscando os licenciamentos e o diálogo de contrapartida que as empresas tem que ter em prol do meio ambiente com a sociedade né e uma pós em vinho em cultura que eu não vou poder falar muito aqui mas é uma cátedra da Unesco cultura e tradição do vinho e em convênio com a universidade de Dijon é o vinho como patrimônio histórico que justamente houve uma demanda carioca em função da indústria gastronômica carioca aqui em São Paulo imagino que ainda seja até maior a gente até teve alunos aqui de São Paulo no Rio de justamente trabalhar o negócio do vinho o mercado do vinho que passa a ser consumido pela classe B pela classe C e aí gera também instrumentos e mecanismos e metodologias de gestão na cadeia de produção e consumo né dessa nova demanda de mercado então os cursos todos trazem isso essas quatro linhas de pesquisa né são as linhas de pesquisa as quais nós direcionamos os trabalhos de fim de curso os professores se engajam e aí a gente tem uma editora né montamos uma editora digital a gente já está publicando o terceiro livro e os livros estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Gestão Cultural Bom, eu vou passar isso aqui rapidinho a apresentação o curso vem implementar a alta qualificação profissional na área de administração institucional com ênfase no desenvolvimento e gestão de programas e de políticas para os setores públicos e privados no campo da cultura o profissional egresso estará apto a atuar no campo gerencial das estruturas institucionais de modo a otimizar a eficácia das propostas programáticas e executivas para o setor o foco do aprimoramento proposto pelo curso dirige-se ao aprofundamento do conhecimento acadêmico nas áreas afins e a dinamização da sustentabilidade entre cultura mercado e desenvolvimento socioeconômico em prol da ampliação de públicos e acessos aos produtos e ações culturais vou passar rapidamente aqui e se vocês podem obter maiores informações no site tanto da Associação Brasileira de Gestão Cultural quanto no site da Cândido Mendes o curso é dividido em cinco módulos temáticos e o primeiro módulo é o módulo de administração conceitos e metodologias e instrumentos na área de gestão e o perfil do nosso docente é sempre um professor que tem ali o limite de formação na fronteira entre a formação acadêmica e o fato de ser um executivo multiplicador no mercado então esse é o perfil duplo do nosso professor segundo módulo a gente vai falar da comunicação institucional e da gestão de projetos e aí a gente já fala em gestão de organização social que é um sistema de gestão que está sendo implantado estudado e implantado na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro na área cultural e também criamos uma disciplina nova sobre desenvolvimento de públicos que é muito importante justamente para se trabalhar essa ampliação do acesso à cultura um módulo só sobre sustentabilidade economia, financiamento e sustentabilidade economia da cultura legislação cultural estratégias de captação gestão de patrocínios que o gestor cultural também tem esse mercado de trabalho de atuar junto às grandes empresas patrocinadoras entender esse mecanismo da comunicação da marca através de ações culturais dentro de uma política cultural engajada análise de fundos alternativos e cooperação internacional um módulo mais estruturante com mais reflexivo sobre informação estratégica e desenvolvimento políticas públicas gestão do patrimônio antropologia do consumo cultural turismo cultural e cidades criativas que ocupa mais a questão da territorialidade da cultura dimensão urbana da cultura depois no módulo 5 é um módulo todo voltado para as especificidades das produções quer dizer quando a gente fala em produção cultural é obviamente que a produção do setor audiovisual a produção de artes plásticas a produção musical mesmo de música popular de música erudita enfim de produção cultural de artes cênicas de circo de dança e de teatro produção enfim são produções que tem suas especificidades suas diferenças seus públicos não tem como se tratar tudo num único bloco então nós entendemos que essa divisão seja bastante importante e o último módulo é um módulo de cultura e tecnologia onde a gente trata todo o espectro de abertura da cultura digital para a flexibilização e a capilaridade de comunicação da cultura a dimensão da tecnologia na exibição das produções e a tecnologia da informação com softwares que ajudam no gerenciamento específico de diversos setores de instituições culturais segmentos dentro da instituição cultural bom eu falei meio rápido parece que engoliu um disco enfim mas para poder não passar muito do tempo qualquer coisa eu estou aqui eu tenho os folders dos cursos e no site também vocês podem obter mais informações muito obrigada obrigada professora Kátia temos várias perguntas acho que é importante que fique que teremos a rede teremos muitas possibilidades de continuidade a gente não fecha estamos abrindo uma série de possibilidades eu queria começar perguntando para vocês e pedindo teve um tópico que permeou a fala dos três no sentido de pensar o gestor cultural para além do mercado de ir além dos modelos tradicionais de pensar que a formação somente não basta que vocês trouxessem um pouco de resultados que vocês verificam no diálogo da academia com os diversos setores da nossa sociedade brasileira e uruguaia no sentido de absorver esses profissionais esses estudantes e futuros profissionais no sentido de favorecer a promoção da cultura quer começar? passou sugeriu você Kátia então tá bom bom eu acho que olha que esse encontro aqui enfim contemplado aí por uma plateia lotada já mostra o retorno desse trabalho que vem sendo desenvolvido pioneiramente pela Universidade Federal Fluminense no primeiro curso de graduação juntamente com a UFBA e depois a Cândido Mendes e diversos outros cursos que surgiram e que estão surgindo eu acho que o resultado dessa ampliação nessa demanda formativa mostra que existe um mercado profissionalizado com uma ampliação de demanda muito grande nós colocamos até hoje nesses 10 anos em torno de 250 gestores e produtores no mercado nós ainda não tivemos um trabalho formalizado de mensurar atuação em termos numéricos e em termos de índice para ilustrar esse cenário mas eu acho que isso é uma coisa que está evidente socialmente a gente percebe olhos vistos eu acho que eu comentei isso na minha palestra mas para nós começa a ser um tema que toma outra dimensão agora já aparece na imprensa a demanda de cursos sob medida a alunos solicitados para que participem em projetos de instituições públicas e privadas há estudantes que já trabalham se criou uma bolsa de trabalho há uma iniciativa de criar uma associação de gestores culturais onde possa reunir pessoas que estão sendo formadas com graduação ou técnicos desenvolvendo suas atividades o panorama está mudando agora também já são chamados a concursos onde pela primeira vez aparece a necessidade de um gestor cultural para determinados cargos ou seja um requisito para certas posições é a de ser gestor cultural então a gente também não tem uma pesquisa sistematizada mas como é o curso de pós-graduação uma parte dos alunos nossos eles são alunos já atuam no mercado boa parte deles o curso ele tem proporcionado a esses profissionais muitos já estão atuando na área primeiramente uma ampliação de horizontes de atuação muitos deles tem caminhado inclusive para a carreira acadêmica mestrado doutorado nessa área isso é importante alguns deles tem trabalhado na atuação em termos de intervenções na discussão de políticas culturais isso é muito importante então a gente percebeu vários ex-alunos nossos participando do TEIA do programa Cultura Viva em debates sobre isso e tal isso é muito interessante também e os que mantêm no mercado muitos que nos procuram posteriormente falam que o curso proporcionou essa visão mais ampla social sobre o campo da cultura saindo uma visão mais tecnicista isso tem sido um pouco a tônica das respostas que a gente tem recebido de alguns ex-alunos nossos seguindo com as perguntas da plateia o Oleno pergunta aos três se o marketing dos bens produzidos faz parte das funções do gestor cultural quem gostaria de começar o marketing dos bens produzidos faz parte das funções do gestor cultural é que o marketing na verdade ele é uma forma de você arrecadar recursos e tudo isso acho que o gestor cultural é um profissional que trabalha com vários aspectos embora ele não seja especialista em marketing agora o problema que nós temos no Brasil é que a gente até questiona se existe marketing cultural hoje muitas vezes o marketing em função da política cultural no Brasil ter sido quase que trabalhado na perspectiva da lei de incentivo o marketing ele tem sido mais trabalhado na forma das empresas utilizarem a cultura como uma forma de redução de impostos outras coisas são poucas experiências ainda que nós temos de fato nesse campo empresarial de existir de fato pensar uma estratégia de marketing voltada ao campo da cultura inclusive alguns alunos nossos trabalham na área fala das dificuldades que você tem da negociação no campo do marketing quando nós discutimos os departamentos de marketing das empresas tem problemas seríssimos de concepção ética de incompreensões processos culturais e tudo isso eu acho que é uma área que a gente tem que avançar bastante aí na área de marketing cultural é uma área que ainda precisa discutir um pouco mais professora Cátia é, a gente não pode esquecer que toda essa discussão em torno da cultura da produção cultural começou muito com esse conceito de marketing cultural quando com a instalação do Ministério da Cultura com a promulgação das primeiras leis de incentivo que colocaram um dinheiro novo no mercado de renúncia fiscal advindo das empresas e as empresas com certeza faziam marketing através da cultura alicerçando as suas marcas então quer dizer o marketing ele teve um papel original nesse processo de institucionalização da cultura depois a produção cultural vem justamente nessa mediação desse sistema de financiamento para a realização de projetos e ações culturais no sentido que hoje a gestão cultural abarca de uma outra maneira esse é um tema polêmico é um tema onde existem muitos caminhos para se refletir mas eu percebo uma evolução quer dizer até hoje o currículo do nosso curso tem disciplina de marketing cultural sim tem a produção cultural também mas eu percebo que a gestão cultural ela traz uma reflexão com uma base mais sociológica e com instrumentos mais definitivos de metodologias de gestão e administração a ciência da gestão que está divulgada nos quatro cantos do planeta hoje você tem para otimizar escassez de toda a ordem mercados concorrentes você usa a gestão para se otimizar e acessar os objetivos e a missão dessas empresas então não sei isso a gente pode abrir depois a discussão que dá pano para a manga ok a professora Andrea acho que a pergunta já foi bastante completa essas respostas foram bastante completas então vou partir para a pergunta da Edith que pede que você fale um pouco mais sobre as ações comunitárias que contam com a participação do CLAI como se dá a participação dos alunos por parte da iniciativa privada e quais ações você gostaria de destacar os alunos envolvidos em ações comunitárias estamos começando o projeto de Pando comentado hoje estamos trabalhando em conjunto com a área de desenvolvimento local do CLAI e estamos numa etapa muito inicial que é incluir os estudantes nesses primeiros encontros com coletivos locais que tem em suas mãos a possibilidade de desenvolver projetos culturais estamos apenas nas primeiras reuniões escutando identificando necessidades e vendo a possibilidade de que os alunos possam juntamente com os coletivos elaborar um projeto e aqui temos coletivos de terceira idade coletivos vinculados à escola e também artistas amadores que querem desenvolver seu trabalho e no âmbito privado poderia destacar algumas das experiências a mais recente e comentava hoje foi a inclusão dos alunos nas diferentes equipes da produção do show de pôr uma carne tanto nas equipes de segurança como de relações públicas e de imprensa também na área técnica esse foi um desafio muito importante foi uma prova para os alunos numa atividade muito desafiadora a outra zona de atividade no âmbito privado que é muito interessante e é que no Uruguai foi desenvolvido o plano Ceibal que é um plano que é uma iniciativa do Estado todas as crianças no Uruguai tem um computador que permite o acesso à internet e assim foi gerado um espaço que vem do âmbito privado que possibilita gerar conteúdos para essas Ceibalitas e concretamente há duas alunas envolvidas no desenvolvimento de um dos conteúdos para o plano Ceibal que tem a ver com uma iniciativa de um coletivo de atores e um estudo de gravação que quer realizar um projeto de áudio contos um registro de contos para crianças e eles estão encarregados de desenhar todo o projeto capturar os fundos captar os fundos e realizar a divulgação e geraram vários produtos relacionados agora estão envolvidas na produção de um show um espetáculo baseado num dos contos que integra o projeto que integra o projeto de áudio contos outro projeto importante privado foi o projeto STED onde os nossos alunos estiveram envolvidos na seleção dos palestrantes até toda a organização do evento eu falaria dessas três experiências para ter contestado respondido a pergunta vou juntar aqui uma série de perguntas para o professor Denis lembrando que mais informações sobre como fazer parte tem perguntas nessa linha vocês podem encontrar no site certo professor Denis Yarle e Jade perguntam sobre as prioridades temáticas das pesquisas do CELAC uma outra pergunta nessa mesma linha é que se vocês trabalham gestão de projetos culturais quais as outras competências desenvolvidas além da questão da interculturalidade e pensando em um contexto de mercado onde os projetos são feitos a partir do uso do dinheiro público no caso das leis de incentivo não seria coerente pensar a formação de gestores culturais essas por enquanto tá bom vamos lá então perguntas sistemáticas do CELAC CELAC de pesquisa nós temos três linhas de pesquisa cultura América Latina o CELAC inclusive foi o núcleo que surgiu a partir das primeiras discussões de integração continental na América Latina com o Mercosul isso nos anos 90 e a gente propunha já naquela discussão que a integração não podia ser uma integração de mercados e sim uma integração de sociedades e já o CELAC organizou vários simpósios discutindo a questão das possibilidades de uma integração continental a partir das dinâmicas culturais então cultura América Latina cultura popular é uma linha de pesquisa e tá surgindo agora uma linha de pesquisa mais recente que é a economia da cultura em função do curso de gestão e uma outra é mídia e cultura mídia alternativa e cultura na América Latina tá só a gente pesquisa mas no site também tem informações sobre isso tem uma revista científica chamada Extra Prensa ela é online tá no site do CELAC lá tem todas as produções também científicas dos pesquisadores do CELAC gestão de projetos culturais quais competências envolvidas na verdade a ideia de interculturalidade ela entra como quase uma filosofia do curso a propósito do curso é formar um profissional competente ética e tecnicamente que tenha que tenha capacidade de intervir intervir no cenário cultural no mercado etc a ideia do curso é essa e a interculturalidade a cultura popular ela entra como elementos transversais tá então nós discutimos essas questões em todas as disciplinas tá em marketing cultural em gestão cultural em políticas públicas e assim por diante então o profissional que a gente forma ele vai de fato ele tem uma competência estratégica que enfatiza isso e também uma competência ética e essa visão social a partir dessas dimensões e não seria coerente pensar também em gestor cultural a ideia não é essa veja quando a gente fala gestor cultural e projetos culturais é que a gente acha a cultura ela é ingestionável conceitualmente falando ela tem uma dinâmica própria a ideia do gestor de projetos culturais a função que ele exerce a atividade que ele exerce é gerenciar um projeto projetos culturais ações culturais agora a cultura ela é uma dimensão mais ampla que isso e o que é importante então ver de que forma essa ação cultural gerenciada elaborada montada ela tangencia ela se coloca se conflita nessa dinâmica cultural que é muito mais ampla essa ideia não é uma questão de negar o dinheiro público não pelo contrário o fato dos projetos culturais no Brasil serem financiados com dinheiro público é que nos coloca a ideia de que o gestor de projetos culturais ele tem esse profissional que tenha uma visão social e ética muito forte tem que ser essencial isso cultura como direito dinheiro público e assim por diante tá obrigada Laura só um minutinho professora a Laura fez perguntas específicas sobre cargo horário número de alunos parte você encontra no site parte a professora se compromete a responder no e-mail que você deixou tá bom pra gente poder aproveitar as perguntas de caráter mais conceitual e geral gostaria de começar com essa professora Cátia Liliane pergunta onde é que o conhecimento acadêmico produzido por pesquisadores africanos e indígenas aparece nos programas de bacharelado e pós-graduação que vocês representam pra mesa pros três panelistas bom o nosso programa de pós-graduação não tem a representação né de de em seus em nenhuma disciplina né foco específico em povos indígenas e em populações africanas não sei de onde tiraram isso olha a noção que nós temos de cultura popular na disciplina cultura popular brasileira que faz parte da carga de currícula nossa ela parte pressuposto que as raízes da cultura popular brasileira são tradições africanas e indígenas né e nós temos trabalhado muito com o conceito do Muniz Sodré que foi o Muniz Sodré no livro de uma verdade seduzida quando ele vai discutir que a cultura popular brasileira ela tem um forte elemento da tradição africana aqui eu coloquei por exemplo das redes né cultura do segredo os elementos ritualíticos etc né que eu pontei rapidamente na minha fala aquilo vem inclusive dessa concepção do Muniz Sodré sobre a cultura popular né que tem uma tradição africana de fato né os protagonistas culturais midiáticos que a gente fala que estão surgindo eles partem eles surgem justamente dessas expressões culturais africanas indígenas né e isso tem sido discutido ao longo do curso com muita força por conta disso nós não temos um foco nesses assuntos nesses temas mas muito obrigado pela pergunta porque é uma boa provocação para eu voltar e revisar isso com meus colegas e a bibliografia talvez eu estou ou talvez há alguma proposta bibliográfica que contemple esses temas mas como não conheço prefiro levar essa pergunta para casa e analisá-la com mais profundidade uma curiosidade em torno da associação brasileira de gestão cultural né quer dizer como eu relatei em um dos slides né o plano diretor da BGC contempla ações né naquelas quatro linhas quatro elos né que nós identificamos de uma cadeia de profissionalização da cultura né quer dizer o elo da formação acadêmica né que é justamente o braço da BGC onde nós temos um desenvolvimento maior com todos esses cursos listados aqui na minha apresentação né e cursos de extensão também economia da cultura e gestão de patrocínios que a BGC ministra em diversas cidades no Brasil né o lado da formalização da profissão é um trabalho que a BGC não se coloca enquanto associação representante da classe né é um lado onde a gente busca a formalização social da profissão a divulgação da profissão junto aos agentes né sociais implicados na divulgação na formação do conhecimento na contratação de instituições públicas em programas de governo nas empresas de patrocínio tá então nessa trabalho de divulgação por exemplo do relato dos textos dos editais para que se contemple a figura do profissional em gestão cultural né quer dizer no concurso do Ibram por exemplo nós fizemos um trabalho conjunto explicando qual era o perfil desse profissional e orientando para que essa profissão fizesse parte desses editais né um edital de professor também da Universidade Federal do Paraná nós participamos em atividades pontuais né na questão da formalização da profissão na questão da formação do conhecimento nós temos algumas publicações de artigos de professores né publicação de livros digitais há um ano e meio eu publiquei junto com a Ana Carla Fonseca um livro sobre economia da cultura né com vários enfim especialistas sobre o tema e nós publicamos também um concurso de monografia que nós fazemos anualmente com os alunos uma monografia vencedora sobre a cadeia produtiva do artesanato então a gente procura veicular a formação de conhecimento através dessas publicações e essa essa formação do mercado também é um trabalho de formiguinha é um trabalho de contatos de divulgação né a BGC tem uma estrutura muito pequena ela ainda não não está aberta associada de uma maneira geral ela não tem uma representação nacional local né nós estamos trabalhando numa plataforma digital né que justamente vai vai fazer da BGC pelo tamanho né territorial do Brasil que é muito complicado você poder ter representações regionais né e isso é uma coisa difícil de realizar então nós concluímos que a melhor maneira seria uma plataforma digital para que essa esse acesso né dessas desse interesse todo possa ser recebido como associação pela associação o que nós já fizemos nesse braço da plataforma foi justamente promover a pesquisa do professor Luiz Augusto né sobre as unidades formativas as universidades no Brasil todo que oferecem cursos na área de gestão produção cultural entretenimento e eventos né já sendo um braço para formar essa plataforma tá e espero ter respondido vocês mais um bloco de perguntas professor Denis e depois a gente já segue para as considerações finais de cada um tendo em vista temos mais um painel na sequência desse a Nayara pergunta professor como você interpreta uma das primeiras ações do MINK Anandio Landa em alterar o site do ministério de creative commons para copyright todos os direitos reservados e sua posição no debate do ECAD que você aborde também um pouco sobre a questão das leis de incentivo enquanto produto cultural né que vem a cultura enquanto produto cultural como mensurar os impactos dessa visão tendo em vista a questão da cultura enquanto processo e que projetos culturais de que forma os projetos culturais podem ir além ou transpor a questão da mercantilização que tem relação com essa última ok muito bem olha a gestão atual na verdade a gestão atual do MINK é muito polêmica muitas críticas em relação a isso não só a questão do creative commons como a questão do ECAD e assim por diante nós tivemos aí um avanço significativo na gestão Gil Juca no sentido de você pensar uma política cultural que não ficasse restrita apenas as leis de incentivo e aí já respondendo a questão do incentivo o incentivo na verdade a lei Rouanet era uma anomalia você não tem leis de incentivo com 100% de isenção porque a partir do momento que você isenta tudo você insenta o que? insentivo não dá nada a ideia de incentivo é que você paulatinamente incentivasse o setor privado a colocar dinheiro na cultura e não tem feito isso não tem acontecido isso quem trabalha nessa área percebe a dificuldade é muito grande quando você cai no artigo da lei Rouanet que você tem apenas 80% de incentivo você não consegue patrocínio então é um problema quer dizer é uma anomalia absurda então não é uma lei de incentivo na verdade é uma lei de renúncia fiscal é uma lei que as empresas acharam para renúncia fiscal e até as anomalias todas como por exemplo o ciclo de solé o árvore de natal lá no Rio de Janeiro que foi lei de incentivo e várias outras coisas vamos entrar aqui nos debates então isso é um problema muito sério que a gente não conseguiu pensar ainda avançar pensar não pensar sim mas avançar em produtos culturais que vão além disso e o MINK na última gestão infelizmente ele acabou travando alguns debates que estavam crescendo nos últimos anos dando sentido de pensar a política cultural um pouco além eu acho que a questão no Creative Commons foi um episódio que simboliza isso a ideia de você interditar o debate de pensar a distribuição o direito a informação a circulação como dado algo importante quanto a questão dos projetos culturais como transpor o mercado a ideia é a seguinte primeiro não adianta negar o mercado o mercado está aí nem o capital o capital tem essa lógica a gente coloca isso o capital pode fazer as críticas mas é assim que ele funciona o que é importante do profissional é justamente entender que as ações culturais que ele desenvolve ajuda a desenvolver melhor dizendo eles vão para além daquelas dimensões mercadológicas os impactos sociais políticos etc dessas ações culturais ele vai muito além daquele elemento mercadológico imediato e essa discussão a gente quer trazer como é que um projeto cultural por mais mercantilizado que ele seja que ele tenha e vai ter uma dimensão mercadológica ali colocada de recursos públicos de marketing etc como é que um projeto cultural ele vai ter alguns impactos no sentido de concepções de leitura e assim por diante então é essa questão que a gente tem trazido como debate no curso e aí a ideia é que o profissional desta área tenha essa noção muitas vezes essa informação não é possível você discutir no dia a dia do seu trabalho como gestor de projetos culturais é claro que o departamento de marketing de uma empresa está preocupado com a imagem da empresa e ponto é claro que quem está financiando quer saber quanto vai ter de retorno e assim por diante mas a ideia é que o profissional nessas várias ações que ele está desenvolvendo ele entenda ética e socialmente a importância do seu trabalho social e aí a importância da academia eu sempre digo academia é o lugar onde nos permitimos a ter uma discussão um debate de temas que muitas vezes o trabalho na sua funcionalidade não permite não permite isso em qualquer área qualquer área eu sou jornalista por exemplo trabalhei na grande imprensa um tempo trabalhar na grande imprensa é uma loucura você vai ter que bater alguma de pauta fazer título fechar jornal tudo isso e a gente não tem um momento de reflexão qual é o impacto social daquilo que você está escrevendo e divulgando e a academia é um espaço importante para fazer isso e é essa ideia inclusive que a gente tem na relação ao curso o curso não é só para a formação profissional mas um espaço de reflexão é um pouco essa a concepção que a gente tem também Obrigada professor professora Kátia depois também repasso perguntas sobre valor de curso processo de seleção você por gentileza transmita isso por e-mail gostaria de pedir suas considerações finais pode ser? pode ser bom eu gostaria de mais uma vez enaltecer essa iniciativa e falar da importância da formação da rede de formadores em gestão cultural e contar com um evento inicial esse seminário eu acho que vocês aqui já tem um cadastro significativo de profissionais que militam meio que isoladamente nas suas universidades nas suas cidades e que hoje tem essa nesses dias tem essa oportunidade de trocarem juntos eu mesmo estou tendo contato com diversas outras associações na área cultural e isso é muito rico então a gente sente as vezes que milita um pouco solitariamente no seu dia a dia mas é bom saber que a gente tem aí uma estrutura de pessoas de instituições pensando vivendo as mesmas dificuldades quer dizer semeando as mesmas conquistas e os avanços então eu acho que a rede vai ser fundamental para dar continuidade às prerrogativas e aos temas tratados aqui nesse encontro eu quero dizer que escutar as experiências dos outros sempre permite refletir sobre o que você faz e valorizar algumas coisas e questionar outras esses são espaços de privilégio porque pela vida que a gente leva às vezes parece impossível reservar 3 dias para digerir toda essa experiência para mim isso aqui é um luxo e para o Cláudio é de grande valor eu poder estar aqui e eu vou voltar cheia de entusiasmo e me sinto muito menos sozinha sabendo de todos vocês muito obrigado bom também queria agradecer o convite a oportunidade de estar aqui espero que tenha contribuído para a discussão é um prazer estar aqui com as colegas Sra Cátia e Sra André e só a gente só queria fazer rapidinho um anúncio quem quiser no sábado agora às 10 horas vamos fazer um seminário sobre crowdfunding lá no CELAC inscrição gratuita limitada e no site do CELAC vocês tem lá a ficha de inscrição quem estiver interessado pode participar desse evento conhecer mais o CELAC obrigado gente as eventuais perguntas não respondidas serão transmitidas aos professores obrigada uma boa tarde boa continuação dos painéis obrigada professora Cátia André professor Dennis e não se inscreve no site do CELAC não se inscreve no site do CELAC Obrigado.